Prontinho! 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 Wow! 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 Saiam dos meus beijos! Brinquedos, agora! Antes de vocês brincarem, vocês precisam medir a altura de vocês! Igual nos parques de diversão! Ah, é só isso? Beleza! Vai ser moleza! Aprovado! Mandou bem, irmão! Agora é a minha vez! Oh, não! Reprovada! O quê? Mas foi por muito pouco! Cuba, mas eu não posso fazer nada! Você... Não tem altura! Não tem altura! Ah! 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 Agora eu vou conseguir brincar Beijinhos Tem alguma coisa de estranho com a gente Oi, eu quero brincar nos seus brinquedos Claro Nossa, que cabelo diferente Eu sei, ele é lindo Eu lavo ele todos os dias É, sim, sim, lindo Muito lindo Parabéns, você bateu a altura e pode brincar Aprovada Obrigada Ei, você me enganou Você me enganou Vixe, sujou Sai do brinquedo agora Bora Agora eu vou conseguir brincar Beijinhos Ai, eu quero brincar com os seus brinquedos Claro, mas antes Você precisa se medir Tá bem Parabéns Você bateu a altura e pode brincar com os brinquedos Eu não acredito Acredito Você tentou me enganar de novo, né? Você tentou me enganar de novo, né? Será que você tem algum brinquedo pra mim? Ah, por que não perguntou isso antes? É claro que eu tenho Você pode brincar naquele trampolim ali Oba! Eu adoro voar no trampolim Que fofinha ela se divertindo Ei, eu também quero brincar naquele trampolim Claro Mas antes Você precisa se medir Ah, moleza Viu? Eu consigo Mas pra brincar no trampolim É outra régua Você não pode passar Dessa linha vermelha aqui Porque é brinquedo de criança Pequena Ah, moleza Passa essa régua pra cá Viu? Viu? Agora eu consegui Você é muito grande pra brincar nesse trampolim E agora Nasce de novo Aí quando você tiver o tamanho dela Você pode brincar Afi! Agora eu vou conseguir brincar Oh, não! Oh, não! Oi? Eu quero brincar no trampolim! Claro, mas antes você precisa se medir. Parabéns! Você bateu a altura e pode brincar! Aprovado! Isso! Esse menino tem quatro pernas? Eu tô voando! Ei, menino, cuidado! Você é muito grande pra brincar nesse trampolim! Eu adoro esse brinquedo! Eu adoro! Você quebrou o trampolim! Ai! Eu também me quebrei? E você tá preocupada com o trampolim? Viu só? Por isso que vocês precisam respeitar a altura para brincar nos brinquedos. E será que você tem algum brinquedo pra eu e a minha irmã brincarmos juntos? Por que você não perguntou antes? Eu tenho um brinquedo bem legal pra vocês dois! Obrigado, vendedor! Com o boneco do Lucas Neto, eu e a Gi podemos nos divertir juntos! Eu amei! O boneco do Lucas Neto fala! E você aí de casa? Já pode encontrar o boneco do Lucas Neto nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Esse boneco aqui existe de verdade e você pode se divertir junto com os seus amigos! Quero brincar, eu quero ficar todo dia grudado em você Se alguém apertar, ele pode falar 14 frases, quem é que quer ver? Muito bem, eu sou o Lucas Neto! Seu melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou, o boneco Lucas Neto! Seu melhor amigo, o menino esperto, sabe quem chegou, o boneco Lucas Neto! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho Acontecer